Pô, garota, você não olha pra onde anda não, ué? Desculpa, senhor, eu tô... Eu sou cega, né? Tô dando pra chegar em casa, desculpa. Ô, senhor, eu deixei alguma coisa caindo no chão. Você pode me ajudar? Deixou nada cair no chão, não, tá? Tem certeza, senhor? Eu senti alguma coisa caindo no chão. Você tá ensinando o quê, garota? Que eu te roubei? Não, senhor, eu não quis dizer isso. Você é cega. Você não pode me acusar desse jeito sem prova, garota. Não, senhor, não foi isso que eu quis dizer, me desculpa. Você é tão inútil que não consegue nem ver quem te roubou. Calma, senhor, calma. Olho pro lado, eu vejo a natureza. Eu vejo o céu, o azul, o mar azul. Você não consegue ver nada. Faz um favor pra mim, some da minha frente. Ô, moça, moça. Você pode me ajudar? Eu preciso trocar essa nota aqui por 2 de 10. Por favor, faz isso por mim. 2 de 10 que você precisa? Eu tenho, vou te ajudar. Eu tenho sim aqui, ó. 2 de 10, tá? Muito obrigada, amor. Você me ajudou demais. Fácil pra caramba ganhar 100 reais. 2 de 10, né? Tá vindo outra ali. Ei, menina, tô precisando de ajuda? Tô sim. O que eu posso te ajudar? Tô com muita fome e eu só tenho essa nota de 2 aqui. Você pode me ajudar? Tá bom, daqui a pouco eu volto. Pode ir comprar a sala de comida. Aqui, moça. Muito obrigada, eu tô morrendo de fome. Obrigada mesmo, tá? Moça, agora deixa eu ir que eu tô agravado pra minha entrevista. Muito obrigada, moço. Você foi muito bom pra mim. Deus lhe pague, tá? Tá? Oi, senhores. Boa tarde. Eu sou Giovanna, dona da empresa. Eu vim avaliá-los. Ai, meu Deus. Vou tentar disfarçar minha voz. Fazer com que ela assine todos os papéis que eu puder que ela assine. E a empresa dela vai ser minha. Eu vou conseguir. Ela é cega. Ainda bem que ela é cega. Não viu que eu roubei ela. Vou mudar minha voz pra ela não me reconhecer. Meu Deus, é que a minha tá lá fora. Senhores candidatos, podem se apresentar. Olá, meu nome é Marcelo. Tenho muita experiência a agregar na sua empresa. Já trabalhei em muitas multinacionais pelo mundo todo. Olá, eu sou Natália. Não tenho filhos. Meu horário é livre pra trabalho. E a minha formação foi em Harvard. Obrigada. Olá, meu nome é Bernardo. Nunca trabalhei. Tenho poucos estudos. Mas eu sei que eu olho valendo aqui na sua empresa. Ele é burro. Como é que ele vai conseguir essa vaga? Essa vaga é minha. Eu já avaliei os três candidatos e já tenho a resposta. O maior requisito da minha empresa é e sempre será a honestidade. Vocês conhecem essa carteira aqui? Ela tinha muito dinheiro dentro dela. Então, parabéns, Bernardo. Você é o novo diretor da minha empresa. Eu? Eu tô muito feliz. Eu nunca trabalhei em uma empresa. Como assim? Ele é burro. O rico é um péssimo. Essa vaga tem que ser minha. Você é muito melhor em roubar. Não preciso de pessoas assim na minha empresa. Preciso de pessoas com bondade, honestidade. Assim como o Bernardo foi. Além de não me roubar, ele me ajudou. Parabéns, Bernardo. Agora, pra vocês dois, eu vou chamar a polícia. Isso sim. Foge! Parabéns, Bernardo. Você é o novo contratado. Oi, família. Gostaram da novelinha? Faz muito tempo que eu não fazia uma novelinha pra vocês, né? Ó, vamos inscrever bastante aqui no canal, porque a nossa meta pra esse ano é um milhão de inscritos aqui no canal. Conto muito gostoso de vocês. Vamos compartilhar a novelinha pra geral, se vocês gostaram mesmo. Eu fiz cega, galera. Eu fiz cega. Mas, faz parte. Se vocês gostaram dessa novelinha, deixa mais gente like, se inscreva, compartilha o vídeo pra geral. Porque é muito importante vocês compartilharem o vídeo. Ok? Um beijo grande e até o próximo vídeo. Uh! Gil Rodrigues. Ai!